Veja agora a incrível história desse mendigo que foi comprar seu café da manhã, mas as pessoas rapidamente chamaram a polícia. O que será que aconteceu com ele? E por que a polícia o levou? Se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo! Quando falamos de pessoas que não tem casa para morar, pensamos imediatamente na falta de comida delas. Pois não tem dinheiro o suficiente para se alimentar como nós, por isso se tornam muito frágeis e ficam suscetíveis a qualquer tipo de doença. Além de toda essa triste situação, os moradores de ruas podem ter seus direitos humanos básicos facilmente negados, sem ninguém que lute por eles. Muitas pessoas desprezam, humilham e zombam de quem tem poucas condições para sobreviver, tratando outro ser humano como nem mesmo um animal deve ser tratado. Emery Ellis sabe muito bem o que é viver numa situação dessas. Todos os dias de sua vida eram pequenas batalhas que ele tinha de vencer para ter a chance de viver, mas infelizmente algo terrível aconteceu. Este homem levou uma vida difícil, mas sempre foi muito honesto. Ele respeitava seus pais e tentou andar na linha para ter as coisas. Mas o nosso futuro não costuma ser como esperamos. Ele perdeu seus pais enquanto ainda era jovem. Em um incidente de carro, Emery sofreu muito com sua perda e ficou sem rumo na vida. Triste destino Ele não tinha apoio de outros familiares, mas até conseguiu se manter por um tempo. No entanto, as dívidas não pararam de chegar, até que infelizmente ele foi despejado. E não teve outra opção a não ser viver pelas ruas de Boston. Desde esse dia, ele teve que enfrentar cobertores sujos e bancos duros para dormir. Mas apesar desses pontos, ele sempre foi bastante engenhoso e se virou muito bem. Mesmo ganhando pouco dinheiro, daqueles que tiravam um tempo de seu dia para ajudar as pessoas, ele sempre foi muito consciente em guardar para que não passasse nenhum dia sem algo para comer. Mas isso também traria sérias consequências para o homem. Em uma manhã normal no ano de 2015, Emery resolveu que aquele dia seria diferente dos outros. Ele tinha alguns trocados no bolso e queria algo diferente. Por isso, fui a um restaurante de fast food para tomar um bom café da manhã, pois não fazia isso há muitos anos. O homem entrou tranquilo e fez seu pedido como qualquer outro cliente, mas seu dia terminaria com uma triste notícia. Emery colocou uma nota em cima do balcão para pagar pelo seu pedido, mas o atendente começou a encará-lo de forma estranha. O homem supôs que sua aparência empoeirada fosse a responsável por aquela situação, mas era algo além disso. A verdade é que o atendente alegou que aquela nota era falsa, e que o homem estava querendo tirar proveito da situação e se alimentar de forma ilegal. Emery tentou explicar tudo, mas ninguém estava convencido de sua versão da história, e todos ficaram do lado do atendente que o estava acusando. Ele ficou devastado com toda aquela situação, mas não estava disposto a brigar por aquele motivo. Por isso, simplesmente pediu seu dinheiro de volta para ir embora daquele lugar que tinham pessoas tão desrespeitosas. Tudo o que ele queria quando acordou era comer algo decente, mas aquela manhã estava se tornando um verdadeiro pesadelo. Agora ele queria apenas ir embora com seu pouco dinheiro nas mãos, mas isso não seria possível, pois o caixa havia ligado para a polícia e ainda estava discutindo com ele para que desse tempo da viatura chegar. O homem de aparência suja não havia desconfiado de nada, mas quando notou já era tarde demais. Um policial chegou ao local com as acusações do atendente, que confirmou sua versão, chamando Emery de ladrão na frente de todas aquelas pessoas. Ele nunca havia sido tão humilhado em toda a sua vida antes. Por alguns instantes, Emery achou que a polícia iria apenas conter a situação e devolver seu dinheiro. Mas não era isso que estava prestes a acontecer. O policial o algemou e o colocou na viatura como um bandido que foi pego em flagrante. Uma grande injustiça Infelizmente, ele foi preso sem nenhuma chance de se defender, por isso teria que esperar até o julgamento, onde rezava para que alguém lhe desse ouvidos e prestasse atenção em seu lado da história. Mas será que ele era mesmo inocente? Emery Ellis sabia que estava vivendo um pesadelo, mas como sempre fez na vida, ele precisava se concentrar em arrumar toda aquela situação difícil para ter sua liberdade de volta. O homem fez de tudo para se afastar de más companhias dentro da prisão, que estavam dispostas a levar ele realmente para um caminho ruim. Mas ele fez de tudo para manter sua cabeça no lugar e continuar sendo honesto como sempre tentou ser. Nem mesmo ele sabe como conseguiu se sair tão bem dentro daquele lugar, mas às vezes a vida escreve certo por linhas tortas. Mesmo tentando ver o lado positivo das coisas, ele não conseguia parar de pensar no quanto aquela espera parecia interminável. Para quem estava acompanhando o caso, o tempo pareceu passar rapidamente, mas a verdade é que foram longos três meses até o julgamento, e todo esse tempo, Emery foi privado de sua liberdade. Para a felicidade dele, a decisão do júri foi a favor de Emery, que foi declarado inocente. Por fim, o tribunal tinha finalmente decidido devolver sua liberdade, e ele não poderia estar mais contente. No entanto, seu coração dizia que o que aconteceu com ele não foi certo. Ele saiu apenas para tomar um café da manhã diferente, e acabou passando três meses na prisão por causa disso. Algo precisava ser feito. Ele iria sair naquela mesma semana, e seu coração não aguentava de tanta felicidade. Mas algo incrível ainda estava para acontecer. Um advogado em defesa criminal, chamado Justin Dressler, foi espontaneamente ao encontro de Emery. Alguém para abrir seus olhos. O advogado assumiu que cuidaria com muito cuidado e carinho do caso daquele homem. Ele não estava entendendo muita coisa, mas descobriu que a sua história, na verdade, já havia se repetido várias e várias vezes antes, em casos claros de discriminação e preconceito, por parte do restaurante de fast food. Mas no caso de Emery, as coisas foram um pouco diferentes, pois ele passou muito tempo atrás das grades, sendo claramente inocente. O advogado estava propondo que ter sua liberdade de volta não seria o final mais feliz que sua história poderia ter. Com esses pensamentos, o seu novo advogado convenceu o homem a mover uma ação contra o restaurante, pois no fim das contas, seus 10 dólares eram realmente genuínos, e ele tinha levado muito tempo para juntar aquele dinheiro. Emery declarou, Não é fácil morar na rua. Todos os dias eu tenho que lidar com novos desafios, mas nunca vão conseguir recuperar o tempo que tiraram de mim na prisão. Ele e seu advogado moveram a ação para cima do restaurante, no valor de quase um milhão de dólares. O homem achou que ninguém levaria seu caso a sério, mas a verdade é que o Tribunal Superior está tratando dessa situação que poderia mudar de vez a sua vida. O dinheiro ainda não saiu ou algo do tipo, mas Emery teve a sorte de ter sua liberdade de volta. Já outros homens sem teto acabaram passando os últimos dias de suas vidas presos por conta do preconceito de outros. Para ele, não se trata de ter seu dinheiro de volta ou mudar de vida, mas existe um grande movimento por trás disso que busca o reconhecimento e muito mais. Como, por exemplo, o respeito aos direitos humanos básicos, que não devem ser negados a nenhum ser humano. Muitas pessoas declaram para ele, você é um mendigo, deveria ser grato pelo tempo que passou debaixo de um teto. Mas esta não é sua opinião, pois independente de quem seja, deve ter direito à liberdade para fazer o que quiser com seu tempo. Emery espera ansioso pelo dia em que vencerá a sua causa e poderá mostrar para todos a injustiça que sofreu. E como a cereja do bolo, pretende curtir um pouco a vida. Afinal de contas, se pode fazer muita coisa com um milhão de dólares. Essa história é mesmo de cortar o coração. Assim como esta em que um homem com síndrome de Down se aproximou de um guarda da rainha, mas a resposta do guarda foi realmente surpreendente.